Já pensou que se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou transformar a nossa amizade num romance Então sim, presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro Dois irmãos, dois filhos e quatro de agosto Dois irmãos, dois filhos e quatro de agosto Dois irmãos, dois filhos e quatro de agosto Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e quatro de agosto E aí, se toca Eu, você, meu filho de um cachorro Se eu me mostro, eu me agosto Diz aí, se toca Eu, você, meu filho de um cachorro Se eu me mostro, eu me mostro, eu me agosto Diz aí, se toca